Que grande senhor! Olha que bonito! É um robalo! Não é sabelha nenhuma! É um robalo bem jeitoso! É um robalo bem jeitoso! Que rico o robalo! Olha, outra! Boa! Ah não! É sabelha! Umas vitadelhas nos dentes! É boa esta! Olha! Ai cara! Comeu bem! Ai cara! Isto é um peixe bom! Vai estourar! Olha! Hahaha! Filmadinho! Que show! Que show! Há bocado também teve assim um monte de tempo e depois pirou-de! Um, que... Que show! Não! Eu não sei! Foi na Foz do Douro que o meu pai me ensinou a pescar há mais de 40 anos atrás. A nostalgia de voltar ao ponto de partida, regressar aos primeiros nós de pesca, aos primeiros lançamentos na argola das palmeiras, é sempre especial. Desta vez, fugindo à Forro de Nortado e tendo como alvo as abelhas, acabamos por ter excelentes resultados. Vai estourar! Desde roubá-los topwater... Olha, filmadinho, que show, que show! Eu acho que elas não comem a superfície e tal, no passeando. Arrubá-los com lormes para os barbos. E aí? 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 Pedro, não tem um roubal bom! E aí? Cuidado aí. Cuidado aí! Pedro, cuidado! Olha que roubal. Cuidado aí! Cuidado aí! Cuidado! Pedro, cuidado! Tu consegues tirar o peixe daí? Tu consegues tirar o peixe daí? Olhe o tamanho deste roubal, tu não está bem a ver? Estou a ver, estou! e não o pedro não faça vezes e ele engolou o aparelho todo e não foi olha também deste roubal tu não estás bem a ver isto é roubalo muito jeito o gig foi na queda vai ser lixado vai ser muito lixado que ele tem mais do que ele que rico roubalo que rico o sardo gajo deu eu vi caraca eu não olhei logo a foz do rio douro é sempre uma caixinha de boas surpresas e aí 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 e e aí 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 eu já estou a minha esperança já está de crescer Eu acho que estamos quase a falar um com o outro Olha, apanhámos um ao outro Obrigado, João Obrigado, João Se não fosse esse teu toque Se não fosse esse teu toque Tu mantes uma amostra Dás um nó no clipe E ainda dás um jeitinho com a linha Mas vai-se pirar esta porca E eu vou ficar doente E agora está a vir pelo pior sítio de todos Olha, João, tinha que ser, João Depois destas tentativas todas Não fiques aí, minha menina Já vem, já vem, já vem, já vem, João Caraca É assim, não é, João? É assim, é 90% tua Eu vou ficar doente com a linha Eu vou ficar doente com a linha Eu vou ficar doente com a linha